Música Fernanda Montenegro, a grande dama da arte de interpretar, está de volta aos palcos paulistanos com a peça Viver Sem Tempos Mortos, dirigida por Philippe Hirsch. A dramaturgia é feita a partir de correspondências da pensadora francesa Simone de Beauvoir. E hoje a TVG vai conversar com a atriz sobre o espetáculo, confira. Fernanda, o que te motivou a levar as ideias de Simone de Beauvoir aos palcos? A partir de um amigo meu, colega meu, Sérgio Brito, a gente fazia Sartre e Simone, depois ele não pôde fazer, eu aí fui da Simone inteira. E foi muito vital, porque foi uma reflexão assim, até sobre a minha vida mesma, porque lá se vão, sei lá, 60 anos de história particular, do país, lá fora também. E ela faz você pensar, ela faz você refletir sobre tudo que está em volta. E como é que as ideias da Simone, ela dialogam com a nossa contemporaneidade, com a nossa sociedade atual? Ela é totalmente contemporânea, porque nós só somos o que somos hoje. Eu penso que se deve muito a ela em termos de coragem, de fome de liberdade, fome de verdade. E com a obra dela, então, é uma coisa fantástica, como é uma Bíblia mesmo. Eu acho que ela mudou o mundo a partir de meados do século passado para agora. Os conceitos dela e a luta dela feminista foi uma luta base de tudo isso que se possa ter alcançado dentro do feminino. Como é que eu tenho contato com a luta nova? E para finalizar, você já viveu grandes papéis, muitas vidas no teatro, na TV e no cinema. Mas o que esse trabalho representa para você? Olha, em primeiro lugar, fazer aquilo que eu gosto. Em segundo lugar, trabalhar um texto de primeiríssima qualidade. Ter entrado em contato com o Irsch, que é um diretor extremamente talentoso, extremamente criativo. Eu acho que é um momento positivo, assim, um momento que me conforta. Estou nesse projeto com muita felicidade. A tristeza, então, eles vêm se chauffar. Bem sempre